Nós auditores, nós temos um compromisso firme com a nação brasileira. Os servidores públicos em geral têm um compromisso com a nação brasileira e atuam diretamente para construir um país mais justo, mais igualitário. Nós merecemos respeito porque atendemos o cidadão, porque cobramos contribuições para que esse dinheiro que é cobrado seja carregado para as políticas públicas desse país. É necessário que o governo tenha essa sensibilização e a valorização de nós servidores passa pela recomposição dos quadros da Receita Federal do Brasil, passa pela recomposição dos quadros de auditores que está altamente defasado e por isso que nós estamos batalhando também para que os novos sejam chamados e já foram, mas um número muito inferior ao necessário, apenas 278. E estamos trabalhando muito para que os excedentes, essa moçada jovem, competente, preparadíssima, venham também integrar conosco os quadros da Receita Federal do Brasil. Por isso nós estamos trabalhando para que eles sejam chamados ainda neste exercício ou que pelo menos tenhamos a garantia de que serão chamados brevemente dentro da validade do concurso. E muitas outras coisas temos, temos que reivindicar, estamos reivindicando, trabalhando em várias esferas do governo, como se essa indenização de fronteira, isso é uma vergonha, a lei já está aprovada há mais de um ano e ainda não foi regulamentada, como é que nós vamos manter os colegas trabalhando nas fronteiras sem esse adicional necessário? E tudo isso faz parte da reivindicação desde o último movimento gravista dos auditores, a recomposição das indenizações em geral, indenização de transporte, vale alimentação, porque tudo no executivo é mais difícil, tudo é mais complicado.